o toquinho do tatu novinho mas eu acho que ele ele entrou com um filhote ou saiu né que tem a marca de pegada aqui ó e a terra tá molhada 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 só ele não tá aí dentro ele tá aqui com certeza que dá vamos ver se a gente consegue visualizar ele é o virar a câmera oi aqui ele fez tampou a saída porque eles tampam né ou tem filhote assim ó novinho até aqui ó tu pisou em cima aqui agora né mas chega tá molhada é outra ali mas olha olha só o quanto que tem o chefe e vamos aqui tem mais uma aqui e aqui ó ó aqui bem escondidinho e aí e aí mas aqui ele tá pouco aqui agora rapaz aonde tu viu a outra tu viu uma ele tá perto de saltar aí lá por trás assim daí ele faz buraco daí ele deixou a saída né sim ele só tá por tampa aqui ele sai lá no outro se ele tá aí dentro mas perto de lá elas pegada não deve tá né E aí e aí e aí vai bem fúmio saguinha aqui ó e aí é e e aí e aqui tá o se droga pisando em cima